Olá, trader! Tudo bom? Marcos Massuda. E a aula de hoje é análise day trade. Atento, atento embarcação, atento day trader. Fica esperto que essa crise bancária continua forte ainda, mercados despencando. Aqui no Brasil, o mini índice caiu, o mini dólar caiu, pessoal! Geralmente tem uma correlação. Quando o índice cai, o dólar sobe e vice-versa. Hoje, os dois despencaram, então fica atento. Agora, a uma da tarde, atingiu o mínimo histórico que aconteceu também dia 15 na semana passada. Se romper essa mínima, confirma ainda mais essa tendência de baixa e vai romper tudo aí. Aí pode romper até os 100 mil pontos, então fica atento. E quarta-feira tem super quarta-feira, onde sai juros nos Estados Unidos e sai juros no Brasil, podendo afundar ainda mais a bolsa aqui no Brasil e no mundo. Então, fica atento! E aproveitando esse mês de março, que está difícil de operar, porque tem muita notícia relevante, vou explicar para você por que o day trader não opera todo dia, por que eu não opero todo dia, o que é uma taxa de acerto boa para você ser consistente. Não perca na aula de hoje. E se você é novo aqui e ainda não me conhecia, eu já convido você para se inscrever no canal. E se você gostar desse vídeo, mas senta o dedo nesse like, aperta joinha e ajuda o canal. E não se esquece, quer ajudar o canal? Curte, compartilha com o seu amigo e deixa seu comentário falando se você foi bem hoje, essa semana e como você está se preparando para operar essa semana, ok? E quer ajudar mais? Aqui no botão, seja um membro e torne um membro do canal ajudando ainda mais a partir de 4h29. E tenha várias vantagens, ok? E eu começo a aula de hoje convidando você hoje, segunda-feira, às 8h da noite aqui no YouTube. Tenha uma super live comigo, ao vivo, para você tirar todas as suas dúvidas. E hoje uma aula especial. Qual a melhor estratégia para operar o mercado fora do Brasil? E além da estratégia, eu vou colocar MACD, Estocástico, IFR, Bull Power e Bear Power e também vários indicadores que vão ajudar nessa leitura do gráfico, ok? A aula de hoje, ao vivo e a cores comigo, para tirar suas dúvidas, às 8h da noite, imperdível. Espero vocês. O link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vamos então para as entradas do dia de hoje. O mini índice, no gráfico de 5 minutos aqui, não teve gap, amanheceu bem lateral aqui na parte da manhã. A partir das 10h e 20h da manhã, ele deu uma queda bonita aqui, de 1.200 pontos. Fez um fundo duplo aqui, ele tentou voltar para a VWAP, quase que voltou ali, voltou 500 pontos. Quem foi arriscado, pegou essa voltinha aqui, não foi fácil. Depois ele voltou a cair, quem não saiu foi estopado. E depois sim, lá pelas 11h da manhã, ele voltou para a VWAP. E aí tentou rouper a VWAP, não conseguiu. Tentou, fez três tentativas aqui, fez o ombro, cabeça a ombro. Não conseguiu, e aí despencou aqui novamente, medi e meio, despencou aí. E aí fui buscar a terceira banda. E olha aqui, essa linha azul é a mínima do dia 15 de março que ele fez. 101 e 400 pontos. E hoje ele fez um leve rompimento falso aqui. Fez mais um fundo duplo lá embaixo, lá na terceira banda. Pessoal, e se ele romper isso aqui, ele confirma o quê? Confirma um fundo descendente. Olha aqui, olha. Olha aqui o movimento que o preço está fazendo aqui. Você vê que ele está em uma tendência de baixo. Deixa eu pegar a canetinha aqui, para ficar mais fácil. Olha aqui a tendência. O preço vem caindo. Subiu. Rompeu. Subiu. E nesse momento, ele está querendo romper o quê? Este fundo aqui. Se ele romper este fundo aqui, fica atento que o preço vai despencar para baixo. Fazendo um novo fundo descendente, confirmando essa tendência que já vem lá de trás. Então, fica atento. O mercado caiu bastante. Estamos próximos dos 100 mil pontos, que é uma região importante de suporte. Cinco zeros. Bola, 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 bola. Então, fica atento. Se romper, toma cuidado aí. O mercado pode despencar com essas notícias de banco. Então, tem que acompanhar. E quarta-feira tem super quarta-feira. Deixa eu aproveitar aqui, então, já que eu falei das notícias e já falar também aqui do calendário econômico dessa semana. Hoje, segunda-feira, teve uma notícia só aqui, de duas estrelas. Nada relevante. Amanhã, também, nenhuma notícia relevante. É notícia de duas estrelas. A partir de quarta-feira, começa a pegar fogo aqui. Às três da tarde, sai a decisão de tar juros lá nos Estados Unidos. Isso aí é muito importante, relevantíssimo. E às seis e meia da tarde, sai aqui no Brasil, tá? Que vai movimentar para a gente na quinta-feira. Mas na quarta vai estar uma loucura já na parte da tarde. Quinta-feira, não tem notícia relevante, mas a gente vai pegar o movimento de... Que foi a notícia de quarta às seis e meia da tarde. E na sexta-feira tem notícia às nove e meia aqui, encomendas de bens duráveis. Então, essa semana, fica até na quarta-feira, que pode ser uma data... Um dia perigoso, então evita operar. Se os juros continuarem aumentando, com isso a bolsa pode cair mais ainda, ok? Lembra? Inflação sobe, juros tem que subir, a bolsa cai proporcionalmente. Então, fica atento aí e toma cuidado, ok? Vamos dar uma olhada aqui, então. Continuando aqui no mini índice aqui agora, pessoal. Hoje... Opa! Deixa eu tirar essa linha aqui. Tirar essa outra linha aqui. Vamos lá, então. Mini índice fez movimento. Na métrica do dia aqui, vamos dar uma olhada aqui. Aqui, ele fez da máxima até a mínima, até agora aqui. Ele andou 1.700 pontos. Quer dizer, está em uma tendência de baixa, mas o padrão é andar de 2.000 a 2.500 pontos. Então, está um pouquinho abaixo desse padrão de movimentação. Mas já testou ali a terceira banda, né? Nesse momento, tem que rezar para ele voltar para a VWAP e ficar nessa região. Se ele começar a romper muito forte aqui, fica atento. Mas isso pode acontecer numa quarta-feira, quem sabe? Quando sair os juros às três horas lá nos Estados Unidos, ok? Vamos dar uma olhada, então, hoje aqui, ó. Nesses movimentos de tendência que fez hoje aqui, ó. Nesses movimentos aqui, ó. Desce 1.000 pontos, né? Sobe 1.000 pontos rapidamente. Depois desce de novo mais 1.200 pontos. Dá algumas optagens boas de entrada. Então, hoje teve uma entrada por cruzamento de 5 minutos. Mercado bem lateral. Depois ele veio com o candle de muita força. Quase o Morobuzu aqui, né? E aí, tua entrada seria mais ou menos aqui, ó. Entrou vendido no rompimento desse candle. O stop estava complicado, estava caro, né? Mas é perigoso, porque o preço vinha no... Ele vinha no mercado lateral aqui agora, ó. Ele vinha no mercado lateral. E esse candle, o Morobuzu, rompeu esse lateral. E você entrou vendido somente quando ele rompeu essa mínima aqui. E aí, ó. Trouxe aqui até a segunda banda. Pegou R$100,00 com o contrato no Mininds. Bateu sua meta, ok? E saiu aqui na segunda banda, que você já sabe que pra mim acompanha. Segunda banda de EVWAP. Dificuldade grande de rompimento. Terceira banda, aí já não rompe, ok? Vamos dar uma olhada aqui então. Então, nos 5 minutos teve só essa entrada aqui. Deixa eu fechar aqui, ó. Fechar aqui as operações. Vamos voltar aqui agora, né? No gráfico de 1 minuto já teve mais outras oportunidades de entrada, né? Você vê aqui, ó. Tá? Então, nesse momento de zigue-zague aqui, ó. Deu uma entradinha de compra aqui, lá pelas 10 da manhã. Foi bem truncado esse movimento. Quase destopou, mas conseguiu pegar aqui ainda uns R$30,00. Não conseguiu fechar. Esse cruzamento aqui, ó. Esperou romper também. E aí, a gente pega a primeira banda, 200 pontos, né? R$40,00. Vamos ver aqui a terceira banda. Pegou R$120,00, 600 pontos. Tá? Aí, aqui, ó. Ele cruzou, mas ele não chegou a romper o quê? Lembrando, por isso que é a importância, né? De você não entrar antes. Quer dizer, se fosse entrar nessa compra, entraria somente quando rompesse esse topo aqui, né? Essa máxima. E aqui, você já sabe. Cruzamento próximo de VWAP. Fica atento que é perigoso também. Aqui, deu uma outra entrada aqui, ó. Quem foi um pouquinho mais fominha, conseguiu pegar mais uma entradinha aqui, testando aqui, né? A segunda banda, mais R$50,00. Depois da volta aqui, pegou mais um tiro curto aqui, mais R$40,00 aqui. Tá? Então, nesse horário bom de operar, hoje começou um pouquinho mais cedo, às 10 da manhã em ponto. Já começou o movimento. Mas aqui, até as 11h30, conseguiu pegar movimentos bons ali e conseguir bater sua meta. Sempre lembrando, né? Na sua gestão de risco aí, toma cuidado. E agora, no início da... Na hora do almoço, também deu um movimento de zigue-zague bom aqui também. Onde ele voltou a bater na terceira banda. Quem operou por pullback também, conseguiu pegar boas entradas aqui. Então, vamos dar uma olhada no pullback já no gráfico Renko aqui, ó. Vamos pegar ondas de choque, o setup que eu vou te operar muito, né? Então, você percebe aqui, ó. Quase um gráfico de livro aqui, que ele fez hoje aqui, né? Você vê aqui que eu estou usando o ADX aqui, ó. Acima da região do 25, né? Tendência de baixa aqui, quando a vermelha está acima da verde. Tudo indicando, né? Belezinha. Então, aqui, ó. Olha aqui, né? As trezinhas se alinharam aqui, ó. A partir das 10h da manhã, 10h30. Fiz uma entradinha aqui, ó. De quase 35 reais. Fiz uma segunda entrada aqui, ó. Também, né? De quase 40 reais. Uma terceira entrada também de 40 reais. Tá no padrão aqui. Se você colocar aqui uma banda de boas, mais uma entrada de 40 reais. Aqui, passou um calor. Matei o stop, estava acima da vermelha. E aí, conseguiu pegar o movimento mais longo. Claro que não pegou todos os movimentos, mas quem conseguiu esticar. Aí sim, bateu a meta do ano aqui, né? E lá no final aqui, ó. Deu mais uma entradinha aqui, bonitinha. Mas aqui, já perdendo força, fazendo fundos alinhados. É hora de cair fora, né? Da operação. Então, conseguiu pegar aqui, ó. 3, 4, 5, 6 entradinhas. Naquele horário das 10h da manhã até as 10h40. Bateu sua meta. E X para fora do mercado. Deu outras oportunidades? Também deu. Mas essa foi a melhor do dia aqui. Nesse movimento quase de livre aqui. Então, o índice hoje é bom de operar. Tanto o cruzamento como o índice. Mas aquela coisa, você está percebendo, né? Gestão de risco. Bateu sua meta. Cai fora do mercado. Antes de falar do mini dólar, pessoal. Deixa eu fazer uma pausa aqui. E deixa eu explicar para vocês aqui. Por que o day trade não opera todo dia, tá? Você está percebendo esse mês de março? Mês difícil de operar. Muita notícia relevante. Mercado agitado. Mercado lateral. Mercado agressivo. Ruim de operar. É claro que você não vai bater sua meta quando o mercado está assim. Então, você tem que entender que eu não devo operar todo dia, ok? Deixa eu te mostrar uma coisa que eu mostro aqui no curso que eu dou aqui, tá? Deixa eu explicar aqui, ó. Por exemplo. O mês tem 22 dias úteis, tá? Ok? Tem 22 dias úteis aqui, né? Vamos lá. Vamos quebrar as regras. Day trade não opera todo dia. Então, assim, ó. Eu não vou operar nos dias ruins. Por exemplo. Dias de notícia relevante. Não opero. Dia de notícias, né? Ok? Dia de... Dia que o mercado está agressivo, tá? O que é o mercado agressivo que eu falo tanto, tá? Quando você percebe que tem muito pavio no gráfico. Gráfico de 5, gráfico de 10 minutos. É só pavio. Pavio para cima. Martelo. Martelo invertido. Quendo de decisão do G. Pavio quer dizer agressão. Quer dizer mercado agitado. Mercado perigoso. É briga de gente grande. Então, cai fora quando está assim, tá? Outra vez que eu não opero também é quando o mercado está lateral, né? Mercado lateralizou. Fica naquele lenga-lenga, zigue-zagueando lateral. Igual hoje de manhã. Não se opera. Mercado lateral é para você achar sarna para escoçar. Para tomar a violinada e ser estopado. Então, não se opera mercado lateral, né? E terceiro aqui, ó. É o tal de emocional, né? Emocional. O que que é ser emocional? Aí é comigo, né? Hoje, eu não estou bem. Hoje, né? Eu briguei com minha esposa. Tô gripado. Meu filho tá doente. Tô com problema no trabalho. Não consigo me concentrar. Nesses dias, eu não opero. Ok? Então, pô, Massuda. Mas se eu tirar os dias de notícia relevante. Dia que o mercado tá esquisito. Que o gráfico tá agressivo. Não tá andando. Quando tá lateral. Nesses dias, tá direto lateral esse mercado aí. E emocional. Eu sempre tô com problema. É. Então, é o seguinte, pessoal. Não opera. Pô, Massuda. Se eu tirar todos esses dias, vai me sobrar o quê? Cinco, dez dias? Perfeito. Se nesses cinco, dez dias que você operar. Que são dias bons. O que que é um dia bom? Quando o preço faz movimentos longos. Contínuos, né? Naquele horário que eu gosto de operar. Das dez e meia, meio dia. Ele faz aquela subida bonita. Depois ele desce. Até a VWAP. Faz movimentos clássicos. E gatilhos de entradas claras. É esse dia que eu vou operar. E vou tentar bater minha meta. Ok? Então, digamos que eu tirei todos os dias ações. Só me sobrou dez dias pra operar. Pô, Massuda. Só posso operar dez dias? Só vai operar dez dias. Tá? E vamos lá. Vamos ser real. Ninguém vai bater cem por cento, tá? Se eu conseguir bater nesses dez dias, sessenta por cento de acerto. Tá? O que que seria sessenta por cento de acerto? Dos dez dias que eu operei, seis dias eu batiguei. Acertei, acertei, né? E em quatro dias eu tomei loss. Mesmo em dias bons, eu vou ter dias de loss. Tá? Digamos que eu tô trabalhando pra facilitar a minha conta. Eu tô trabalhando aqui um pra um. Quero ganhar cem reais, aceito perder cem reais por dia. Essa é a minha meta financeira do dia. Cem pra cem. Então, digamos. Nos seis dias que eu bati meta, eu ganhei cem reais. Então, eu bati seiscentos pila. Seiscentos reais. E no dia que eu tomei loss, eu perdi cem reais. Então, eu perdi quatrocentos reais. Tá? Então, nesse mês que eu operei agora, vamos falar que eu operei aqui no mês de fevereiro, que eu fechei o mês. Porra, eu ganhei somente duzentos reais. Ah, maçuda, duzentos reais não paga nem o meu condomínio, cara. Fiquei o mês todo analisando o gráfico pra ganhar duzentão. Vamos com calma. Ó, pra você ganhar cem reais por dia, você colocou mil reais na sua conta. Tá? Lembra que, pra quem assiste minhas aulas, que eu falo bastante, né? Começa com o mínimo de mil reais na conta pra operar um contrato, pra fazer de três a cinco operações pra tentar ganhar cem reais por dia. Tá? Se você colocou mil reais na conta e esse mês você ganhou duzentos, opa, você ganhou vinte por cento de lucro esse mês. Que é excepcional. Né? Lembrando que os juros do banco vai te dar um por cento, um por cento aí ao mês, numa aplicação LCA isento de imposto de renda. Uma aplicação top que tá acontecendo agora, né? De renda fixa. Tá, então. Tá excelente. Vamos lá. No segundo mês, cortei os dias suns. E nesses dez dias que eu operei, que tava bom de operar, eu consegui bater fenomenal setenta por cento. Imagine. Sete dias de gain. Três dias de loss. Então, eu ganhei setecentos reais aqui. E perdi trezentos. Nesse mês, eu fechei com quatrocentos reais positivo. Eu tinha mil. Fui pra mil e duzentos. E no segundo mês, fui pra mil e seiscentos. Porque eu tinha mil e duzentos mais quatrocentos. Tá? Olha lá, hein? Começa. Fica interessante o negócio. Então, assim, ó. Claro que isso aqui é difícil de fazer. Mas se você... Se você operar todo dia e pegar esses dias suns, com certeza a sua margem de acerto vai despencar lá pra baixo. Vai fazer trinta por cento de acerto ali, né? Agora, quando você tira os dias ruins, deixa só os dias bons. E nos dias bons, focado, com meta, gestão de risco, você faz o que tem que fazer. E consegue fechar o mês positivo. É isso que importa pra quem tá começando agora. Lembrando que você não vai ficar rico. Não vai comprar um carrão de luxo, né? Você vai aprender a operar na conta real. E vai esperar três meses, seis meses, um ano. Pra daí começar a acelerar esse carro aí, né? Vai parar com um contratinho, vai tentar ganhar cinquentinha, cem pila por dia. E assim você vai fazendo a sua meta. Conforme você vai aumentando, aumenta um pra dois contratos. Vai dobrando a sua meta e vai tentando ganhar mais. Mas com calma, né? Passo a passo. Pô, demora tanto assim o day trade, maçuda? Sim, demora. Desculpa. Não tem receita mágica de eu começar a operar hoje. Amanhã eu já tô ganhando dinheiro. Mês que vem eu tô comprando carro. Não existe isso, pessoal. Existe sim uma gestão de risco bem azeitada. Uma estratégia bem praticada. Tira emocional. Opera focado, sabendo o que tá fazendo. Aí sim. Tira emocional. Tira achismos. Ah, eu acho que vai, eu acho que vai. Não, você não acha nada. Você tem que ter leitura gráfica, análise de notícias, gestão de risco pra operar com mais segurança. Vamos pro dólar agora. E olha o dólar aqui, pessoal, né? Gap pequeno, ó. Subiu. Despencou forte hoje cedo já. A partir das nove... Deixa eu ver que eles estão certinho aqui, ó. Nove e meia. Até aqui às dez horas da manhã. Despencou o dólar. Caiu aqui, ó. Quarenta e quatro pontos. Aí ele voltou pra ver o app. Quem pegou essa volta aqui ainda pegou 17 pontos. E depois ele ficou ziguezagueando aqui. Aí meio que lateralizou aqui, né? Na parte da manhã ainda teve um movimento aqui, ó. De 22 pontos. E depois um outro aqui. Mas aqui ele já tá... Você vê que ele tá preso. Deixa eu até diminuir aqui, ó. O preço já tá preso aqui, ó. Na região de ver o app com a primeira banda. Quer dizer, o mercado tá lateralizado. Na métrica do dia, ó. Ele andou somente 50 pontos. Lembrando que o dólar anda de 80 a 100 pontos. Quer dizer, não andou nem metade hoje do seu movimento. Então, mercado lateralizado. Mas hoje, né? Tanto o dólar como o índice em queda. Ok? Olha aqui, ó. No cruzamento dos cinco. Também teve uma entrada aqui. Entrada perigosa. Mas quem arriscou uma entradinha aqui, ó. Pegou esse movimento de 20 pontos. E bateu sua meta. Ok? Então aqui, ó. Ele cruzou, descruzou. Tá bem esquisito aqui. Cruzou, descruzou, né? Esse cruzamento inicial aqui. Se você respeitou só entrar depois do rompimento, não entrou. E aqui sim. Esperou entrar o rompimento aqui, ó. Entrou vendido somente depois que rompeu a mínima aqui. Do candle que cruzou tudo aqui, ó. Entrou nesse momento aqui e pegou essa queda. E bateu sua metinha. Depois aqui lateralizou. Não dá mais nada. E também aqui, ó. No ondas de choque. Rico 3R, né? Vamos dar uma olhada aqui. Se teve tendência. Se teve algumas entradinhas aqui, ó. Você vê que ele deu um movimento forte. Deu uma entrada aqui. A segunda bateu. Ó. Aqui você vê que ele não chegou na 21. Quando o preço corre muito rápido. Você tem que colocar uma média 9. Para tentar pegar essa entrada, tá? Mas não é fácil pegar com a média 9. Depois, o mercado lateralizou. Quem quis arriscar aí um retorno à média aí, ó. Opa! O bom e velho retorno à média aí, ó. Conseguiu pegar algumas operações. E você vê que tem um padrão de afastamento aqui na faixa aqui, ó. Né? Dos 100 pontos. Então, quem conseguiu pegar essas entradas aqui. Mas eu, particularmente, não gosto de operar quando o mercado está lateralizado. Ok? Vamos dar uma olhada, então, no mercado internacional. Estamos aqui na X-Sation 5 da X-TB. Estou operando o mercado internacional aqui agora. E reforço o convite. Hoje, às 8 horas da noite. Tem uma super live comigo. Onde eu vou mostrar a estratégia mais utilizada para o mercado internacional. Ok? E vou apresentar vários indicadores de momentum e de osciladores para ajudar nessa leitura do gráfico. Ok? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Euro CD, ó. Euro CD, já de cara de manhã aqui, ó. Na madrugada ainda, ele deu uma entrada bonita aqui, ó. Onde o preço foi testar lá a terceira banda. Olha como o pivô funciona bem, né? Ele rompeu o pivô e foi lá na terceira banda. Quem operou pegou todo esse movimento. E olha aqui o indicador Trix, também ajudando, né? Eu subi um vídeo na sexta-feira sobre o Trix aqui. Muita gente gostou. O indicador onde ele faz uma tripla média exponencial aí, né? Um triplo carpado aí. Ok? Então, hoje, Euro CD, bom de operar nessa tendência forte aqui. Entradas por Pubeck, entradas também por rompimento de médias, né? Já no Nasdaq, o S100, o preço hoje bem, né? Dando um zigue-zague meio longo aqui. Veio da pivô até a segunda banda aqui, né? Quase que a madrugada e hoje de manhã também. Já mais truncado de operar. Não é tão fácil de operar quanto o preço está assim. Mas quem conseguiu pegar esses movimentos também pegou o seu dinheirinho aqui, ó. Já no S500, SP500, já uma tendência bonita. Fez um fundo duplo aqui, rompeu. E quem entrou aqui ainda pegou esse movimento. Aqui no Trix também dava condição de esticar essa operação aqui. E veio até a primeira linha aqui de pivô aqui. Ok? Já o ouro disparou na madrugada, né? Com esses problemas dos bancos, o ouro acaba andando mais. Depois ele deu uma corrigida agora e está meio que leve e alto aqui nesse momento. O Bitcoin, final de semana agitado, né? Sexta, sábado aí subiu forte aí. Ontem ficou mais brigando e hoje ainda continua esse movimento aqui, ó. Chegou a fazer uma máxima lá de uns 28 mil dólares lá. 28,500 quase aqui. E hoje movimentos amplos aqui também, ó. Bons movimentos para operar aqui também. Principalmente esse horário aqui que aconteceu na madrugada aqui, né? Tá? Aí pegou essa subida aqui, bonito. Pegou a descida aqui e depois pegou a subida. Tá? Bom de operar aqui, ok? Vamos dar uma olhada então também. Ah! E o petróleo Brent, tá? Ele vem caindo aqui, vem caindo forte. Hoje fez uma mínima importante, 70 dólares o barril. E deu uma recuperada agora, voltando no 0 a 0 aqui agora, né? Vamos dar uma olhada então nos índices do mundo inteiro. Olha aqui, ó. Na Europa, DAX da Alemanha subiu 1,12. Reino Unido, quase 1%. França também 1,27. Mercado asiático aqui, ó. Japão caindo 1,42. E Hong Kong caindo forte, quase 2,65. Né? As criptos deram uma queda agora, mas subiram forte aí no final de semana. Nesse momento aqui, ó. Quase 28 mil dólares aqui, né? O Bitcoin e o Ethereum também 1,766. E o petróleo aqui, nesse momento corrigindo aqui, mas caiu forte. Vocês viram? Caiu 70 dólares o barril. Agora recuperou um pouquinho nesse movimento. Importante o Brent, porque é relacionado diretamente a Petrobras, ok? E o ouro aqui também está em alta nesse momento aqui, né? O mercado, o pessoal acaba... Quando a economia mundial está meio esquisita, o pessoal acaba, né? Correndo aí para o ouro e para as criptomeras também. E aqui o mercado americano, ó. Dow Jones 0,38. SP500 0,64. E Nasdaq aqui está mais no 0,0, 0,13 de alta nesse momento. Certo, pessoal? Então é importante. Fica atento. E quarta-feira tem notícia bem relevante aí. Super quarta-feira. Fica atento do perigoso aí. Ok, pessoal? E se você é novo aqui, eu já convido você para se inscrever no canal. E não se esqueça de ativar o sininho, porque todos os dias temos vídeos de análise day trade, vídeos de conteúdos. E hoje tem live às 8 horas da noite comigo, ao vivo, para tirar todas as suas dúvidas. Vou falar de setup para operar mercado estrangeiro. E também vou falar de vários indicadores que vão ajudar nessa leitura aí, ok? Aula imperdível e para tirar todas as suas dúvidas. Certo? E se você gostou do vídeo, não se esqueça. Senta o dedo no like. Dá aquela curtida, que é o modo mais simples de me ajudar. É curtir o vídeo. Se quiser, compartilha com o seu amigo. E se quiser mais ainda, deixa um comentário. Toda essa interação me ajuda bastante. E se quiser ajudar ainda mais, tem o botão Seja Um Membro. E a partir de 4h99, você pode ser membro do canal do YouTube aqui da Wall Street Invest. Tem vantagens e ajuda a gente aqui, ok? Um grande abraço e até agora, e até às 8 horas hoje na live comigo. Um grande abraço e até a próxima aula.